O fuso horário do estado do Acre e de parte do Amazonas vai voltar a ser de duas horas a menos que o de Brasília, que é o horário oficial. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que traz essas mudanças. Os novos horários começam a valer a partir do dia 10 de novembro. Desde 2008, o fuso horário dessa região era de apenas uma hora a menos que Brasília.